Mais uma vez Mais uma vez Prometi para mim mesmo Não cair nessa filada Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer O seu rosto que eu não quero mais ver E sair das sombras Que você deixou Voltar pra luz de onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho, a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Os pés no chão Me livrar de vez dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Mais uma vez Veja só como estou sofrendo por amor Mais uma vez Mais uma vez Prometi para mim mesmo Não cair nessa filada Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer O seu rosto que eu não quero mais ver E sair das sombras Que você deixou Que você deixou Voltar pra luz de onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho, a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Os pés no chão Me livrar de vez dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Voltar pra luz de onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho, a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Dos pés no chão Me livrar de vez dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Voltar pra luz de onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho, a vida